Lote 3, estamos falando de um Ford Fiesta, é 2011, 11 pequena monta, eu tenho 12.400 pra sair, vou lá, vambora, 12.4, 12.4, bom dia, vem cá, bom dia, bom cá, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vambora, 12.4, uma, duas, alguém paga mais, 12.6, 12.6, vamos embora, 12.6, vamos lá, dole uma, 12.6, dole duas, 12.6, eu vou vender, alguém paga, tela com tela, fechou 12.6, vambora, lote meia dúzia, estamos falando de um K, é 2017, 18 recuperado enchente média monta, estamos ali, lote 2 e 4, esperando você ir lá comprar, hein, tá lá na tela, é coparte.com.br, vai lá, vai, então, lote 6, estamos falando de um Ford K, 2017, 18 recuperado, enchente média monta, eu tenho 24.200 e vou lá, 24.2, vamos embora, 24.2, vamos lá, 24.7, 24.7, eu tenho agora, 25.200, chegando de outra casa, 25.2, vamos embora, vou lá, você que tá aí no sofá, vem cá, vem, bom dia, vem comprar, 25.2, vamos embora, dole uma, duas, alguém paga mais, tela com tela, fechou em 25.2, obrigado. lote 7 de San Levina, 2013, 14, pequeno monta, eu tenho 14.000 e preciso de um pouco mais, em meio, mais um pouquinho, vamos embora, 14.5, 14.5, vamos embora, tá faltando uma quirelona hoje, hein, tá faltando uma quirelona hoje, hein, pra eu te vender, vem cá, vai embora, bom dia, bom dia, Antônio Carlos, vambora, você que tá comigo, vamos lá, 14.5 somente, 14.5 que eu tenho, 14.5, vamos lá, 14.7, melhora mais um pouco, vambora, 14.9, tô chegando lá, falta um pouquinho só, mais uma quirelinha agora, 14.9, 14.9, vamos lá, dole uma, 14.9, 14.9, dole duas, lote 7, 15.100, 15.100, vamos embora em 300, chegando da outra casa, 15.300, 15.300, vambora lá, dole uma, dole duas, alguém paga mais, paga, hein, não? Tela com tela, fechou em 15.3, obrigado, lote 8, Golf 2014, 15, média, monta, vem cá, eu tenho 28.500, mora, melhora, 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 vambora, vambora, vinte e nove, vinte e nove, tá faltando o dinheirinho da caixinha do Zezinho, vem cá, vinte e nove mil, vambora, vinte e nove mil, vambora, vinte e nove e quinhentos, vambora, quase que cheguei, trinta mil, trinta mil, trinta mil, trinta mil, vamos embora, trinta mil e quinhentos, ó lá, trinta e quinhentos é um Golf 2014, 15, oito é o lote, trinta mil e quinhentos, um vermelhinho aí, ó, dole uma, duas, trinta e um mil, trinta e um mil, vamos embora, trinta e um mil, vamos lá, trinta e um eu tenho, trinta e um, vou vender, hein, dole uma, trinta e um, vou vender, hein, dole duas, vai pagar mais, vai? Não? Tem certeza? Tela com tela. Fechou em trinta e um mil, muito obrigado, lote onze, Hyundai ou AB20S, 2013, 2014, recuperado de chente média, monta, vem cá, eu tenho dezoito mil e trezentos, tá faltando um montão de dinheiro pra mim, vem aqui, vem, caminhãozão aí, hein, pega aquele carretão, sabe, com vinte e oito, trinta e duas rodas, sei lá como é que é, sabe, pois é, daquele, vai ali que a gente chega lá, melhora, melhora esse lance pra mim? Hã? Ó, vambora, eu tenho dezoito e oito, vambora, tá faltando um montão de dinheiro, dezenove e três, vambora, mais um pouco, dezenove e três, paga mais um pouco, paga, paga, paga pra gente tentar vender, dezenove e três, com dezenove e três eu não tenho autorização ainda, não, onze é o lote, vou falando de um Hyundai HB20S, 2013, 14, onze é o lote, dezenove e três, dezenove e três eu tenho por aqui, paga mais um pouquinho, paga, vambora, dezenove e três é o que eu tenho no lote onze, dou-lhe uma, dezenove e três é o que eu tenho no lote onze, dou-lhe duas, dezenove e três, posso vender? Dezenove e três, chegou a autorização, vem cá, uma, duas, alguém paga mais, paga? Tela com tela, muito obrigado, dezenove e três, vendi, autorizado, lote doze, Voyage 2012, mete a monta na parada, eu tenho onze mil e cem pra sair, onze e cem, vamos embora, onze e cem, vamos lá, olha aí o prateado bonito, como ele tá lá, vai lá, tá meio sujinho no banco, é, mas isso limpa, vamos ali, né, então, onze e cem, eu tenho onze e cem, vamos lá, dou-lhe uma, duas, alguém paga mais, paga? Tela com tela, onze e cem, onze e cem, cinquenta, ops, vai entortar a língua do leiloeira, hein, onze mil e cem, cinquenta, vem cá, onze mil e cem, cinquenta, vamos lá, onze e cem, cinquenta, dou-lhe uma, onze e cem, dou-lhe duas, alguém mais, paga aí, tela com tela, fechou em onze e cem, cinquenta. Estamos falando do lote quatorze, um Toyota Corolla, dois mil e cinco de ano e modelo média monta, eu tenho doze mil pra sair por aqui, redondinhos, ó lá, vamos desarredondar esse número, vamos, doze e quinhentos, obrigado, doze e quinhentos, doze e quinhentos, vamos embora, Toyota Corolla, estou dois mil e cinco, cinco, quatorze, um lote doze e sete, doze e sete, doze e sete, vamos embora, doze e sete, eu tenho aí, Tales, bom dia, vem cá, vem, doze e sete com o Tales, vamos embora, quem vai passar o Tales na parede, vamos embora lá, doze e sete, dou-lhe uma, duas, doze e nove, obrigado, doze e nove, vamos lá, doze e nove, doze e nove, juro que eu não vou falar teu nome, doze e nove, treze e cem, treze e cem, vambora, treze e cem, vamos embora, treze e cem, dou-lhe uma e treze, treze e três, treze e três, vambora, treze e três, vamos lá, treze e três, dou-lhe uma, treze e Dole uma, treze e quinhentos. Dole duas, treze e quinhentos. Alguém paga mais? Paga. Tela com tela. Fechou. Treze e meio. Obrigado. How do you? Isso parece aquela música, né? Hey, Joe. Botaram aqui. Lindy. Dois mil e dezenove, dezoito e dezenove. Modelo dezenove. Fabricação dois mil e dezoito. Pequena monta na parada. Eu tenho quatro mil e cem. Quatro e cem nessa motoquinha. Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. Vamos embora. Quatro e trezentos. Vamos lá. Dole uma, duas. Eu vou vender. Alguém paga mais? Tela com tela. Fechou em quatro e três. Obrigado. Lote vinte e um. Fora de cá. É dois mil e dezoito e dezenove. Média monta o motor da partida em grena. Vem cá. Vinte e quatro mil. Eu tenho pra sair. Vou lá. Vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil. Vamos somente vinte e quatro mil. Vamos lá. Vinte e quatro mil. Uma, duas. Alguém paga mais? Paga. Paga sim. Vai. Desarredonda esse número. Vamos ali. Não. Vou vender então, hein. Vai se arrepender. Não. Tela com tela. Obrigado. Vinte e quatro mil. Lote vinte e sete. Honda City dois mil e dezesseis. Dezesseis. Recuperada de enchente. Média monta na parada. Vem cá. Eu tenho vinte e oito. Tá faltando uma montanha de dinheiro. Vem cá. Vinte e oito. Tá bonito o carro, hein. Poxa vida. Vai lá. Vinte e oito mil. Olha lá. Vinte e oito mil. Melhora pra mim. Vai. Honda City. É dois mil e dezesseis. Dezesseis. Recuperada de enchente. Vinte e sete. É o lote. Vinte e oito e quinhentos. Vinte e nove. Vinte e nove. Vambora. Melhora, melhora, vambora. Com por enquanto. Não dá nem pra chorar. Vinte e nove e meio. Tô longe, longe. Vambora. Melhora, melhora, vambora. Melhora, melhora. Por aqui. Não dá pra fazer nada. Trinta mil e quinhentos. Trinta mil e quinhentos. Tá faltando o dinheirinho. Tá faltando mais um pouco. Vambora, melhora pra mim. Trinta mil e quinhentos. É o que eu tenho. Vinte e sete. É o lote. Vem cá. Trinta mil e quinhentos. Vambora. Trinta mil e quinhentos. Dole uma. Você, Jacó, põe lá no lance pra mim, vai. Você tá pondo o lance no lugar errado. Vamos lá. Eu preciso de mais. Trinta mil e quinhentos. Vambora. Você tá colocando aqui uma consulta pra gente. Vai lá e põe no lugarzinho do lance direitinho. Trinta mil e quinhentos. Vambora. Trinta e quinhentos. Não dá pra vender. Não dá pra chorar. Não dá pra fazer nada. Vamos ali. Melhora, melhora. Vambora. Vou lá. Trinta mil e quinhentos reais. Eu tenho no Honda City 2016-16. Jacó. Eu tô esperando você pôr o lance ali no lugar certo. Trinta mil e setecentos. Trinta mil e setecentos. Vambora. Jacó, você prometeu diferente. Trinta e um mil. Trinta e um mil. Trinta e um mil. Vamos embora. Trinta e um mil. Chegou no vinte e sete. Trinta e um e duzentos. Chegou da outra casa. Vamos lá. Trinta e um e duzentos. Vambora. Trinta e um e dois. Agora chegou lá no lugar certo. Trinta e um e dois. Vambora. Mas eu tô precisando de mais dinheirinho. Doli uma. Duas. Alguém paga mais. Paga. Trinta e um e dois. Doli uma. Trinta e um e dois. Doli duas. Alguém paga mais. Posso vender, empresinha? Vamos ali. Você que tá me acompanhando. Hein? Posso vender ou não? Posso. Trinta e um e quatro. Chegando. Trinta e um e quatro. Vamos embora. Trinta e um e quatro. Vamos lá. Doli uma. Trinta e um e quatro. Doli duas. Trinta e um e quatro. Alguém paga mais. Paga. Trinta e um e seis. Doli uma. Trinta e um e seis. Doli duas. Trinta e um e seis. Eu vou vender. Alguém mais. Paga. Tela com tela. Fechou em trinta e um e seis. Autores. Vou vendir. Obrigado. Olá. Do vinte e oito. Chevrolet Celta. Dois mil e sete e oito. Motor da partida em grana. Pequena monta. Eu tenho seis mil e seiscentos. E vou lá. Seis e seiscentos. Seis e seiscentos. Vambora. Doli uma. Seis e seis. Doli duas. Alguém mais paga. Tela com tela. Fechou em seis e seis. Obrigado. Lote trinta e três. Dafra Citicom. É dois mil e quatorze e quatorze. Pequena monta. Vem cá na motoca. Cinco e quatrocentos. Não acontece nada. Eu preciso de muito mais dinheiro. Vamos lá. Essa Citicom. Tá bonitinha, hein? Cinco e seis e oito. Cinco e oito. Vambora. Melhora mais um pouco. Com cinco e oito não dá. Cinco e oito não dá. Seis mil. Seis mil. Vamos embora. Seis. Seis mil. Vamos embora. Seis. Seis mil na Citicom. Vem cá. Trinta e três. O lote. Seis mil. Seis mil. Preciso de mais um pouco. Seis e dois. Seis e dois. Estou quase lá. Mais uma quirela. Vem cá. Vem. Seis e dois. Seis e dois. Vamos embora. Seis e dois. Vamos lá. Seis e quatro. Obrigado. Seis e quatro. Seis e quatro. Vamos embora. Doli uma. Seis e quatro. Doli duas. Seis e quatro. 6 e 6, chegando agora, 6 e 6, vamos lá dou-lhe uma, 6 e 6 dou-lhe duas, 6 e 6 vambora, tela com tela fechou em 6 e 6 obrigado lote 34 Ford Fiesta, é 2015 16, pequena monta, vem aqui 20 mil e 500, tá faltando um montão de dinheiro, vamos aqui, ajuda aí 21 mil, 21 mil chegando na outra casa, 21 mil, vamos embora 21 e 500, dando troco, vem cá 21 e 500, 21 e 500, vambora tô precisando de mais dinheirinho com 21 e 500, tá faltando 22 mil 22 mil, 22 mil vamos embora, 22, eu tenho no 34 vambora, 22, 22 vambora, mais uma quirela pra eu tentar te vender 22, 22, vamos embora 22 e 500, obrigado 22 e 500, vamos lá, o lote é o 34 agora, 22 e 7 chegando no troco, 22 e 7 e 9, pegando 22 e 9, vambora, vamos lá Wagner, obrigado, vem cá 22 e 9, vambora, dole uma dole duas 22 e 9, alguém mais paga não tela com tela fechou em 22 e 9, muito obrigado lote 35, rio da HB20 é 2019, 19, média, monta, motor da partida ingrena, eu tenho 27 mil e 400 e 900 chegando agora, vamos lá 27 e 9, 28 e 4 28 e 4, vamos embora 28 e 4, vamos lá 28 e 4, vambora vamos lá, Rogério vambora 28 e 4, bom dia, você que tá comigo, vem cá 28 e 4, 28 e 4, vamos embora dou-lhe uma, duas alguém mais, paga paga mais, paga não tela com tela fechou em 28 e 4, obrigado o lote 41 é um Chevrolet Onix 2019, 19, média, monta eu tenho 17 e 400 e preciso de muito mais 17 e 4, vambora 17 e 4, 41 o lote, vambora, tá pra todo o dinheiro média, monta aqui, vambora melhora pra mim sabe ali na FIP esse carro custa 36 mil e 300 é 18 e 8, vambora 18, opa foi ali um grande chute na cabeça do José é 17 e 7, olha 18 e 2 18 e 2, vambora remando de novo 18 e 2 por aqui 18 e 2, eu preciso de mais 18 e 2, vamos embora 18 e 2, vamos lá 18 no Onix 2019, 19, média, monta vem cá 18 e 2, somente vambora, paga mais um pouco paga mais um pouquinho pra eu ir ali chorar 18 e 4 era um pouquinho mas não tô um pouquinho melhora mais um pouquinho 18 e 4, vambora dole uma 19 mil obrigado 19 mil, vamos lá 19 no Onix vem cá 19 mil dole uma 19 mil dole duas 19 mil é tudo que eu tenho por aqui posso vender 19 mil vambora tô consultando é sim autorizou alguém mais paga não tela com tela 19 autorizado vendi obrigado lote 42 ronda CG 160 é 2019 19 média monta eu tenho 4 e 900 e tá faltando mais dinheirinho 5 e 100 5 e 100 vamos embora 5 e 100 vamos lá dole uma 5 e 100 dole duas 5 e 100 alguém mais paga não tela com tela 5 e 100 vendeu obrigado o lote 51 é um fiat cronos ele é 2018 19 motor da partida média monta então 29 mil eu tenho no cronos e aí 29 mil vambora 29 mil neste fiat cronos do lote 51 29 3 29 8 29 8 chegando por aqui 29 8 vambora 29 8 Bruno bom dia vem cá 30 mil e 300 vambora 30 e 300 vamos lá 30 e 300 31 e 300 31 e 300 no cronos vem cá 31 e 300 vambora 51 lote dole uma 31 e 8 31 e 8 chegou da outra casa lá aqui mas é de São Paulo mesmo dole uma 31 e 8 dole duas 31 e 8 hein vou vender vai pagar mais não vai se arrepender tela com tela fechou de 31 e 8 lote 54 chevrola montana 2 mil e 17 modelo 18 19 mil 19 mil vambora 19 e 500 19 e 500 lá no chupo no chupo da montana eu tenho 19 e meio 20 mil 20 mil vamos embora nos 54 quem sabe faz a hora não espera 20 mil e 500 21 mil 21 21 vambora 21 na montana vem cá 22 e 500 chegando agora 23 e 500 no troco 23 e 500 vambora dole uma 23 e 500 duas 23 e 500 alguém mais paga não tela com tela fechou em 23 e 500 obrigado você que tá com lote 56 querendo comprar manda bala eu tô aqui com uma ronda cb300 2010 modelo 11 motor da partida ingrena média monta olha aí tá aí eu tenho 4.650 pra sair 4.650 vamos lá melhora pra mim 4.650 no 56 vambora 4.650 é o que eu tenho dole uma 4.650 duas alguém paga mais tela com tela fechou em 4.650 obrigado lote 57 Volkswagen Golf é 2010 11 recuperar o enchente média monta não tem qualquer tipo de garantia eu tenho 21 e 6 pra sair tá faltando dinheiro 21 e 6 22 e 100 22 e 100 melhora pra mim vem 22 e 100 vambora dou-lhe uma dou-lhe duas 22 e 100 eu vou vender alguém paga mais 22 e 6 obrigado 22 e 6 vamos embora 22 e 6 vambora lá William vambora lá dou-lhe uma duas alguém paga mais paga tela com tela fechou em 22 e 6 obrigado lote 58 Fiat Punto é 2009 2009 modelo 10 média monta eu tenho 9 mil chegando agora e vou saindo 9 mil vamos embora 9 mil vamos lá dou-lhe uma 9 mil dou-lhe duas 9 e 2 dou-lhe uma 9 e 2 10 e 4 9 e 4 vambora 9 e 6 deu o troco 9 e 6 aqui em São Paulo hein 9 e 6 10 mil 10 mil vamos embora 10 10 mil vamos lá 10 mil 10 mil vamos embora nesse ponto 10 mil 10 mil neste ponto 1 10 e 2 10 e 2 vamos embora 10 e 4 10 e 4 vamos embora 10 e 4 vamos lá dali uma duas vou vender alguém paga mais tela com tela 10 e 4 obrigado é o fluência ele quer pagar 14 eu preciso de 19 pô vamos lá tá lá na lista vambora lá lote 6 6 6 na parada bmw série 3 é 2019 20 recuperar de 100 média monta tô falando no lote 6 6 vem cá vem eu tenho 105 mil pra sair 105 mil vamos lá 106 chegando agora 106 vambora no brancão 106 106 na bmw série 3 6 lote 2019 20 107 mil 108 mil vem cá 108 mil 108 mil no meia meia 111 obrigado 111 111 vambora quem sabe faz a hora não fica esperando 112 112 vambora oportunidade agora tá bonitão 112 112 vambora meia meia lote vambora 112 sabe quanto ele vale 180 mil quase 179 mil mais arredondando pra cima tá 180 é 112 112 eu tenho 112 vou lá 121 112 mil 113 obrigado 113 113 aqui de São Paulo vambora meia meia lote 114 114 mil vambora 114 meia meia na parada vem cá dole uma 114 mil 2 115 mil chegando agora vambora 116 retruco vem cá 116 116 vamos embora no meia meia vem lá 116 dole uma 116 mil dole duas 116 mil alguém paga mais 117 obrigado 117 vem cá 117 mil no meia no meia vem dole uma bom dia você 118 você que tá chegando agora vem cá 118 mil meia meia lote vem cá BMW série 3 2019 20 118 118 mil dole uma duas 118 mil no meia meia alguém paga mais vou vender tela com tela fechou em 118 mil obrigado lote 69 Toyota Corolla é 2010 11 motor da partida em grana média monta espera acontecer 2727 vamos embora vamos ali 2727 mil dole uma 2727 mil dole duas 27 mil alguém paga mais tela com tela fechou 27 mil obrigado lote 73 Mitsubishi L200 Triton é 2013 13 meia monta motor da partida em grana eu tenho 44 mil e 700 para sair 44 e 7 eu tenho na Mitsubishi lote 73 45 e 7 45 e 7 você que tá chegando agora bom dia vem cá 45 e 700 vamos embora dole uma 46 e 200 46 e 200 lote 73 46 e 7 46 e 7 vamos embora dole uma 46 e 7 47 e 200 47 e 7 47 e 7 lote 73 47 e 7 vamos embora dole uma 47 e 7 dole duas 47 e 7 alguém paga mais 48 e 7 48 e 7 chegando agora dole uma 48 e 7 49 e 200 dole uma 49 e 200 dole duas 49 mil é 200 alguém paga mais paga tela com tela fechou em 49 e 200 obrigado lote 76 Hyundai Tucson ela é 2017 18 média monta o motor da partida engranda você que tá comigo bom dia eu tenho 30 mil e 500 tá faltando dinheiro vambora 30 mil e 500 eu tenho de Hyundai Tucson 2017 18 média monta do motor tanto a partida engrandando no lote 7 e meio 7 e meia 7 e meio lote 30 mil e 500 eu tenho tá faltando dinheiro 30 mil e 500 35 e 500 vambora 35 e 500 35 e 500 vamos lá 35 e 500 vambora dole uma 30 mil e 500 não mudou dole duas 30 mil e 500 alguém paga mais posso vender em 30 mil e 500 31 mil chegou 31 mil 31 mil vamos embora 31 mil 31 mil vamos embora 31 mil 31 mil eu tenho dole uma 31 mil dole duas 31 mil alguém paga mais autorizou vou vender alguém mais tela com tela 31 mil fechou obrigado autorizado lote 79 Fiat Argo 2017 18 motor da partida grana média em grana média monta eu tenho 25 mil 1 mil e 200 reais e vou lá 25 e 7 25 e 700 no Argo 25 e 7 vambora 26 e 2 26 e 2 79 é o lote vem cá 26 e 2 vambora dole uma 26 e 2 dole duas 27 e 2 27 e 2 dole uma 27 e 2 dole duas 27 mil e 200 alguém paga mais tela com tela fechou em 27 mil e 200 reais obrigado lote 83 lote 83 vambora Honda City é 2012 e 13 média motor motor da partida eu tenho 21 mil e 700 e vou lá 21 e 7 vambora 21 e 7 vamos lá no lote 83 22 e 2 22 e 2 vamos embora 22 e 7 22 e 7 vamos embora 22 e 7 83 é o lote vem cá 22 e 7 vambora dole uma 22 e 7 dole duas 22 e 7 alguém mais opa o Abelio está dizendo que está sem áudio 22 e 7 vem cá uma duas alguém paga mais paga tela com tela fechou em 22 e 7 estamos falando de uma Honda Civic 2014 e 15 recuperar o enchente média monta eu tenho 32 mil 32 e 500 agora 33 mil 33 mil chegando agora o 4 lote 14 já foi vendido meu amigo vamos lá 33 e 33 mil vamos embora dole uma a gente só vende uma vez aqui não dá pra vender duas 34 mil 34 mil no lote 93 vamos embora 34 mil dole uma 34 mil dole duas 34 mil 93 alguém paga mais tela com tela 34 e 200 chegou na última hora lá do Rio de Janeiro 34 e 600 34 e 600 eu tenho agora dole uma duas 34 e 6 alguém paga mais tela com tela fechou em 34 e 6 obrigado deu lance no lote 25 eu estou retornando a leilão agora vamos lá lote 25 eu tenho 49 mil 793 reais 49 mil 793 reais no lote 25 49 mil 793 posso vender 49 mil eu gostaria de ter uma referência referência aí da empresa por favor 49 mil 793 vamos ali 7 vambora 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 no lote 25 vou lá 49 mil 793 vambora 49 mil 793 dole uma vou vender pode pois é é dele que eu estou falando vambora vambora estou precisando aqui que a empresa me referente a esta venda do lote 25 vamos lá 49 mil 793 aí da empresa como diz ali vambora companhia posso vender meu amigo outro aí né 49 mil 793 esperando a referência da empresa 49 mil 793 49 mil 793 vambora vamos lá 49 mil 793 vambora esperando orientação da empresa confirmação de venda por favor no lote 25 olha lá 49 mil 793 uma duas venda chevro lá montando 2018 1812 20 mil e 700 20 mil e 700 vamos lá 20 mil e 700 21 e 200 21 e 200 da montana vambora 21 e 7 21 e 7 22 e 2 22 e 7 21 e 7 22 e 7 2 22 e 7 alguém paga mais tela com tela 23 e 2 23 e 2 na última hora vambora alguém paga mais tela com tela fechou em 23 e 2 obrigado lote 104 ronda xr 300 23 e 13 pequena monta eu tenho 7 mil e 800 nessa moto e vou lá 78 vambora dole uma duas 7 800 alguém paga mais tela com tela fechou em 78 obrigado lote 105 fora de cá 2019 recuperar o enchente média monta eu tenho 26 mil e 400 e vou lá 26 e 4 vambora 26 e 4 agora dole uma 26 e 4 dole duas 27 mil 27 mil vamos embora no 105 27 mil 27 e 4 dole uma 27 e 4 dole duas 27 e 4 alguém paga mais paga tela com tela fechou em 27 e 4 centos lote 107 estamos falando de 1k 2.45 recuperar de enchente média monta vem cá vem eu tenho 4.900 e vou lá 4.900 nesse Ford ele é 2.45 4.900 dele uma duas alguém paga mais tela com tela fechou em 4.900 lote 110 Ford Dexport em 2014 em 2014 recuperar o enchente média monta eu tenho 20.800 e está faltando uma montanha de dinheiro 21.800 22.800 vamos embora 22.800 vamos embora 23.800 24.800 24.800 vamos embora 24.800 vamos lá dole uma 25.800 25.800 vamos embora dole uma 25.800 dole duas 25.800 alguém paga mais 26.800 chegando agora dole uma 26.800 duas 26.800 alguém mais tela com tela fechou em 26.800 eu tenho 111.000 111.000 esse carro vale 213.600 213.600 vale essa Land Rover Discovery Land Rover Discovery 2015 16 vamos lá o seu histórico nesse carro vamos lá 117.000 117.000 vamos embora vamos lá 121 121.000 vamos embora 121.000 melhora pra mim 121.000 dole uma 121.000 dole duas 121.000 alguém paga mais condicional condicional em 121.000 fechou 122.000 chegou na última hora 122.000 dole uma duas alguém paga mais condicional em 122.000 fechou em 122.000 condicional Elisa Alípio Bezerra de Andrade tem um Fiat 500 2011 12 vamos lá eu tenho 19.000 e preciso de mais 19.000 vamos embora 19.000 não dá pra vender 19.000 vamos lá dole uma 19.000 dole duas 19.000 alguém paga mais 19.500 19.500 vamos lá dole uma 19.500 dole duas 19.500 alguém paga mais condicional em 19.500 Ronei Ribeiro Aguiar Skia Sportage 2015 16 pequena monta vamos ali eu tenho 47.600 esse carro na FIPE custa 71.600 Sportage 2015 16 pequena monta eu tenho 47.600 47.600 vamos embora dole uma 47.600 duas alguém paga mais condicional em 47.600 último lote deste deilão é de Alexandre Tamizari é um Volkswagen Voyage 2011 12 eu tenho 17.000 e preciso de mais preciso de mais para te vender vamos embora vamos ali na FIPE 25.900 25.900 25.900 na FIPE eu tenho 17 por aqui dole uma 17 dole duas alguém paga mais condicional em 17.000 dole uma 18.000 18.000 dole uma